Desce, sobe, vai ficar de 4 Olha pro teu ex e fala que ele é otário Desce, sobe, vai ficar de 4 Olha pro teu ex e fala que ele é otário Desce, sobe, vai ficar de 4 Vai ficar de 4, vai ficar de 4 Vai, 5, 4, vai, 5, 4 Pega a visão, escuta o papo Teu ex é o que? É otário Teu ex é o que? É otário Mão no joelhinho, desce até o chão Mostra pra inimiga que tu tem disposição Vai! Mão no joelhinho, desce até o chão Mostra pra inimiga que tu tem disposição Que tu tem disposição Que tu tem disposição Desce, sobe, vai ficar de 4 Olha pro teu ex e fala que ele é otário Desce, sobe, vai ficar de 4 Olha pro teu ex e fala que ele é otário Desce, sobe, vai ficar de 4 Vai ficar de 4, vai ficar de 4 Vai, 5, 4, vai, 5, 4 Pega a visão, escuta o papo Teu ex é o que? É otário Teu ex é o que? É otário Mão no joelhinho, desce até o chão Mostra pra inimiga que tu tem disposição Vai! Mão no joelhinho, desce até o chão Mostra pra inimiga que tu tem disposição E tu tem disposição E tu tem disposição E tu tem disposição Tchau, tchau